Essa é a hora, né, como eu falei pra vocês, já que no vídeo passado ela exigiu que eu viesse de XJ, tamo aí né mano, pedi pra ela esperar, falou que esperava, então o XJ tá chegando na porta do prédio dela, vamos ver se ela vai tá me esperando ainda né, se ela tá me esperando ainda eu sei que eu vou pegar mano, se ela topar a 20XJ comigo, eu vou levar ela pra porta do motel e vou falar, ou dá ou desce, tá ligado, ou dá ou desce moleque, porque ó, de boa mesmo, de boa mesmo rapaziada, mulher tratar daquele jeito só porque é uma titãzinha mano, ah não, aí não dá, aí não dá. Não dá, tá ligado, aí não dá mesmo galera, não dá mano, ó, tá ali ó, tá ali ó, vamos chegar aqui ó, ae voltei, agora melhorou? Hã? Melhorou? Demorei muito? Não? Você vai deixar eu lá na casa da minha amiga? Ah, mas vamos fazer alguma coisa antes ou não? Depende sim, vou demorar muito. Você quer que eu leve você na casa da sua amiga? Ah, mas eu virei o mototáxi da XJ6 então? Você falou que ia buscar a moto pra me deixar lá no meu amigo, que eu falei que eu já tinha marcado outro compromisso. Ah, falei pra nós, sei lá, dar uma volta pra algum lugar né, vamos fazer alguma coisa antes de você ir pra lá? Tipo? Ah, não sei, de repente pode ir, sei lá, dar uma volta pra algum lugar. Agora que nós tá aqui né, com essa moto né, porque com a outra não tinha jeito né, não queria nem saber. A outra não nem cabia. Hã? A outra não cabia. Cabia sim, o banco daquela é maior que dessa. Ah, mas você te falou pra mim que você ia vir com essa. Não, então tá, então fica tranquilo aí ó, vamos aí então ó. Vamos lá. Cuidado, porque aqui é muitas emoções viu. Tão emocionante quanto te conhecer. Te conhecer é uma loucura né, porque, meu Deus, não pode nem vir com a moto pra economizar gasolina. Só porque eu ia economizar uns, uns dinheiros aí de gasolina. E falar pra você aqui, você tem que segurar também viu, senão você cai. Ah, tá. Hã? Você quer que eu empine? Não. Você quer que eu dê um grau? Mas vem. Vou te levar num lugar que você vai curtir. Ok. Tenho certeza que você vai gostar bastante do lugar que eu vou te levar. Acho que você vai curtir bastante, viu. Tenho certeza que ela vai gostar muito né, rapaziada. Tenho certeza que ela vai gostar demais, mano. Porque ela é interesseira. Então, tenho certeza que ela vai gostar. Onde que ela já tá com a mão dela aqui? Já tá com a mão na minha coxa. Você tá doido, mano. Você tá doido. Eu tenho um lugar muito top pra análise. Você não tem noção. Tenho um lugar que muita gente gosta de ir lá, sabe. Bastante gente vai. Bastante gente se diverte lá. Bastante gente faz conta de pensão pra vagar lá. Eu sei que, mano, ó. Quero ver a cara dela. Na hora que chegar na porta do motel, ué. E lá eu vou falar. O da ou desce, tá ligado? Vem. Você já tinha andado numa XJ6 antes ou não? Já. Já? Não? Não, eu gosto de motos. É por isso que eu rodei em você. Ah, entendi. Você gosta de moto? Muito. E qual que foi a moto mais forte assim que você já andou? A que eu mais gosto é a 1000. A 1000? A 1000? Quase da 1000, tá vendo? O bom da XJ, mano, é o perro dela. Não dá pra ela me ouvir enquanto eu acelero e falo com vocês, tá ligado? Quando ela me ouvir eu tenho que apertar a embreagem. Tipo, e qual o 1000 que você gosta? Fala aí, não é? Ela não me escuta, tá ligado? Agora eu vou falar de novo. E qual o 1000 que você gosta? Oi? Qual o 1000 cilindradas que você gosta? Não, escutei. Qual o 1000 cilindradas que você gosta de andar? Mano, eu gosto muito. Tipo, eu curto bastante moto, mas eu não entendo muito cilindradas essas coisas. Ah, entendi. Vocês viram, né, rapaziada? O ronco da XJ aqui, né, pode conversar de boa, mano. Vocês não estão entendendo. XJ é uma lenda, pai. XJ é uma lenda. Então eu vou dar uma esticadinha contigo, que você vai ver. E aí, isso aí, ela já quase engravidou ali. Quase engravidou, só com a acelerada. Tremeu muito aí o barulho? Só um pouco. Só um pouco? É. Quero ver, tremeu, que na hora que vai parar ali na frente do trem, né, mano. Vai estar na hora que vai ganhar um patrocínio esse motel aí, hein. Agora esse motel patrocinar, não vai ver. Já tá na hora de se patrocinar. Vou levar você, meu. Tem um lugar ali que é, tipo, muito da hora. Tipo, pra nós ficar só nós, sabe? Até a hora de você ter que ir pra casa da sua amiga. É um lugar muito de boa. Muito de boa mesmo. Mas muito de boa mesmo. Você não tem noção. Pensa num lugar de boa. Mas chegando de volta ainda. Ninguém percebe que tá entrando. Esse barulhinho embaixo. Esse barulhinho aqui, falar pra você, ninguém percebe. Não! Ai, 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 rapaziada. O que será que ela vai falar, mano? Ou será que vai ser a reação dela, velho, com essa cena, mano? Qual será que vai ser a reação dela com essa cena? Eu tô muito curioso pra saber. Vocês não têm ideia. E como eu tô curioso pra saber como que vai ser a reação dela. Na hora que parar ali, mano. Tô muito curioso, mano. Seis, ele tá mais. Então já vai deixando o dedão no like aí. Já vai deixando o dedão no like. Já vai compartilhando esse vídeo. Tá agarrado aqui, ó. Falou que pode mesmo, mas tá com medo, parece. Não sei. Você tá louco, filho. Você tá doido. Essa vida aqui é das interesseiras máscaras, rapaziada. É interesseira máscaras. Identificada de quilômetros, viu? Queria andar de XJ, então vai andar. Né? Então vai andar. Olha esse cara aqui, ó. O dono da pista. Só porque ele tem uma camionete. Se ele tem uma camionete, eu não faço isso com os motoqueiros, hein? Então vai, Corsinha. Vai, Corsinha. Vai, Corsinha. Vai, Corsinha. Não vai com essa camionete aí, rapaz. Querendo cortar a nós. Tá achando o quê? Aí, rapaziada. Tamo perto, hein, mano. Já tamo chegando, mano. Tamo chegando, velho. Tô indo muito rápido? Tô indo muito rápido? Tranquilo. Tá tranquilo? Tá curtindo o rolê? Só um negócio, né? Mas vou te falar, se fosse na Titã ia ser mais emocionante, hein? Se fosse na Titã, falava pra você, ia tá a mil graus o rolê. Aí você não confiou na Titã? Você não confiou na Titã? O rolê tinha que ser Titã. É, mas se ela te deixou na mão uma vez, ela podia muito bem ligar a gente na mão. Não, na verdade só teve que empurrar, mas é louco. Você tem umas pernões aí, você aguenta empurrar também. Não aguenta? Tem um cara muito difícil. É, tem que... Ô, louco. Nunca empurrou a moto pra um homem? Parceria é tudo. Se a moto do homem morrer, você tem que ajudar ele a empurrar, pô. Como que você vai casar com ele se você não ajuda ele a nem empurrar a moto que morreu? Já pensou? Pra isso que eu deixei a oficina. É, pra isso que eu deixei a oficina, mas não é aquela ajudinha? Todo mundo tem que dar, né? Já pensou? Se não é dessa, sei lá, você tá lá no... Tem que ajudar a empurrar o carro, o carro tá com dois filhos seu. Já pensou? É, então. Aí o bicho pega, hein? Mano, tá mandando logo o malabarismo ali. E quem vai fazer malabarismo daqui a pouco vai ser outra pessoa. Vai ser outra pessoa. Dale. Dale, dale. Tá chegando o momento, hein? Chegando o momento épico aqui, rapaziada. O que será que vai rolar na hora que parar ali na frente, mano? Tô curiosaço. Curiosadaço pra saber, mano. Sei lá como que fala curioso, né? Ao extremo. Sei que eu quero só ver. Não para, não. Quando é parar ali na frente, eu vou dar uma volta, tá ligado? Aí, ó. Falta pouco, mano. Ai, ai, ai. Ela não quis escolher pela moto. Ela tentou escolher pela moto. Ela falou que com a moto que eu tava, não dava. Então, agora, a gente vai tirar isso aí a limpo. Tirar isso aí a limpo, né? Pra decidir pela moto, tem que decidir pelo tempo aqui também, né? Vamos ver o que ela vai falar, mano. Vamos ver o que ela vai falar. Tá ligado? Vou até reduzindo aqui. É que ela já chegou aqui, na verdade. É que assim, você quis decidir, tipo, muito pela moto e tal, sabe? Então, até da hora de nós ir lá na casa da sua amiga, eu pensei que não podia entrar aqui. E aí... Você dá a doação, né? Não tô zoando. Aí eu te dou, tipo... Às horas. Te dou a seguinte escolha. Posso falar? Qual a escolha? O que eu te dou? A escolha é justa. Não vai se fuder. A escolha é justa. Tipo assim, ó. Ou você... Ou você dá, ou você desce. Comigo, você vem com outra coisa que não tem nada a ver com o que você marqueu comigo. Agora eu sou obrigada a escolher. Ou eu dou, ou eu desço. É, pode ser. Pode ser, é. É molecagem isso. Então, é... Só tem dois pesos na moeda. Lado direito, lado esquerdo. Lado direito, desce. Lado esquerdo, dá. O que vai acontecer com nós dois aqui dentro é conversar, comer e curtir. E tomar umas, porque se você tá achando que vai rolar outra coisa, não vai. Você que sabe. Você que sabe. Só que não vai rolar nada além disso. Ou dá ou desce? A gente entra. Então tá. Então tá. Então, até a próxima. É nóis. Valeu e fui.